Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre um problema muito recorrente do Blocks, os Bounty Hunters, de script. Cara, é uma coisa bem complicada quando tu tá lá no meio do farm e do nada aparece alguém desse tipo pra te tormentar. Esses usuários de script geralmente prejudicam principalmente quem caça Bounty na moral. Aí ele vai lá, te mata e você perde bastante Bounty. Aí você vai lá e tem que derrotar um monte de player pra você conseguir recuperar esse Bounty. Eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo e é bem chato. Então eu tô trazendo esse vídeo pra dar algumas dicas pra vocês evitarem perder esse Bounty à toa, né? Porque às vezes vocês conseguem meio que burrular um pouquinho esse script, né? Óbvio que às vezes você não vai conseguir escapar dessa praga que tá tormentando o Blocks, fritos, e há bastantes updates. Mas é bom você pelo menos se prevenir, né? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Primeiro, fique esperto com quem entra no seu servidor. Se aparecer do nada aquele aviso no chat que fala, cuidado, fulano de tal entrou no seu servidor, ah, Deus voltou, tipo, alguma coisa do tipo assim, vai pra safe. Não fique enrolando por aí que, cara, ultimamente isso daí tá sendo a maioria script. Sem zoeira, é tipo, a maioria tá sendo script quando entra assim. Então vai pra safe pra, pelo menos, você se prevenir. Porque muitas das vezes eu escapei de script por causa disso, porque eu fiz isso. Segundo, sempre fique com o hack de observação ativado. Nunca se sabe quando aparece um desses scripts. Às vezes você, tipo, tá lá de boa, no meio de uma luta e não percebeu a mensagem no canto da tela. Ou às vezes é alguém que tem pouco bounty, né? Não usou tanto script ainda. Então acaba que você não vê essa mensagem aparecendo, né? Então isso surge do nada. E começa a te focar. Mas, bom, é simples. Se você tiver com o hack de observação ativado, você vai desviar algumas vezeszinhas. Cara, você tem que fazer isso rápido. Basta você abrir a... né, apertar ESC e apertar R logo em seguida, que você vai dar reset. Caso ESC, R e Enter. Pronto. Você vai dar reset. Se não der reset na hora, provavelmente porque o Roblox, ele bugou... Às vezes acontece comigo, já aconteceu alguma vez comigo. Então você tem que fazer meio que manualmente o clique. Mas é basicamente isso, não tem erro. Se você começou a desviar por causa do script que tá atirando em você, dá reset na hora que ele não vai pegar bounty nenhum. Então sempre fica com o OBS ativado por precaução. Se você tiver de PVP ativado, cara, não vai ter muito jeito. Você vai ter que esperar o PVP sair pra você conseguir dar reset. Mas isso só vale pra quem tá com aquela mensagem de risco de perder bounty embaixo. Se você tiver apenas em combate, pode dar reset sem medo. Que tu não vai perder bounty. Mas aí é evitar receber ataques pra aquele aviso de risco de perder bounty sair. Isso daí já é bem complicado. Se você estiver vagando pelo mundo, apenas zoando ou farmando... Cara, vai pra marinha. Entra lá no marine. É óbvio. Caso você não se importe com o bounty de lá. Se você se importar, você não vai poder muito seguir essa dica. Mas se você não se importar, quando você faz essas coisas, só vai pra pirata se você for caçar. Ou ao contrário, se você gosta de caçar em marine, joga em pirata. Só vai pra marinha quando for pra caçar. Por quê? Porque se você não se importa com o bounty dali, ele pode te matar. Tipo, óbvio. Vai ser a última hipótese. Tente evitar pra você não dar bounty de graça pra esses scripts aí lixo que fica andando pelo servidor. Mas, bom, se acontecer alguma coisa, se ele acabar te matando, pelo menos você não perder o bounty que você se importa, né? Em quinto, faz um tempo que eu tô percebendo isso, mas muitos scripts parecem ter um certo tempo pra matar os players. Eu nunca usei script, eu já vi situações que acontecem nisso já. Que parece que o tempo se esgota e eles vão pro próximo player. Bom, o script é bem rápido, então você não consegue fugir a pé. Não tem como você fugir a pé. Até de Mink V3 ativado, correndo, você não consegue fugir, porque o Mink vai acabar e ele vai te pegar. Não tem jeito. Mas se você tiver no CA3, que geralmente é onde aparece a maior quantidade de scripts, e tiver o barco do Ace, que é aquele lá de Game Pass, óbvio, se não restar mais nenhuma das opções acima, né, das que eu mencionei, de questão pra evitar script. Bom, se tiver um barco do Ace, por ali, cara, você vai lá e usa ele. Corre em linha reta. Pode correr em linha reta, que ele não vai te pegar. Porque o barco do Ace no CA3 é mais rápido do que o script. Porque o script é rápido, mas o barco do Ace é bem mais. Então, é só você fugir dele até o tempo acabar, e ele vai sair. Aí você consegue dar reset, né, porque ele saiu de perto de você. Ou esperar o PVP acabar, se o tempo não acabar, porque eu não sei como é que tá o script de hoje em dia, você consegue, pelo menos, evitar que ele chegue perto de você. Assim ele não vai te matar. Mas, bom, por enquanto é isso que eu consegui descobrir sobre questão do script. É uma coisa que tá realmente complicada no Blocks. eles vêm cada vez mais mudando os métodos, mudando as formas. Antigamente você conseguia se juntar com seus colegas pra matar eles, hoje em dia não, porque eles estão imortais, então nem adianta você se juntar com um monte de pessoa, porque eles não vão levar dano e vão acabar te matando da mesma forma. Bom, por enquanto é isso. Qualquer novidade que tiver sobre essa questão do script, sobre como evitar, eu vou postar lá no meu servidor do Discord. Qualquer coisa também, eu posto essa listinha aqui das coisas que você tem que fazer, eu posto lá no servidor do Discord pra vocês. O servidor do Discord tá no link na descrição, é só você clicar e entrar lá. Bom que você já ajuda a crescer essa comunidade do meu canal. E, basicamente, é isso por enquanto. Bom, até breve. Tchau, tchau.